O que é CVT? Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje vamos falar sobre um sistema de transmissão, mais especificamente o CVT. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho um pedido pra você. Muitas pessoas que assistem nossos vídeos ainda não são inscritos no canal, então na boa. Se você assistir o vídeo, gostar do conteúdo e ver que o canal poderá agregar conteúdo na sua vida, não se esquece de se inscrever no canal. Isso ajuda o canal, incentiva a nossa equipe e aumenta a nossa relevância na plataforma. Então se curtiu o vídeo, considera se inscrever no canal. Ah, e é claro, deixe seu like no vídeo também, fechou? Então vamos lá. Se você gosta de carros automáticos, já deve ter visto alguns modelos com um sistema de transmissão chamado CVT. Mas esse tipo de transmissão automática não é exclusiva dos carros, e inclusive nós podemos encontrá-lo também em quadriciclos como este, que é um quadriciclo automático que utiliza esse tipo de sistema de transmissão. Mas o que é CVT? CVT é uma sigla que significa Continuously Variable Transmission, ou Transmissão Continuamente Variável em português. É um tipo de transmissão automática que é capaz de fornecer uma quantidade infinita de relações de transmissão, permitindo que o motor funcione em sua faixa ideal de rotações por minuto em todas as condições de condução. Em termos mais simples, a transmissão CVT não tem uma série de marchas fixas como uma transmissão automática tradicional. Em vez disso, ela utiliza uma correia ou uma corrente que pode mudar continuamente sua posição nas polias ou engrenagens para variar a relação da transmissão e manter o motor sempre na faixa de rotação ideal para a velocidade e as condições de condução. Como resultado, a transmissão CVT pode oferecer melhor eficiência de combustível e aceleração mais suave e uma experiência de condução mais confortável em comparação com outras transmissões automáticas. Basicamente, você não sente aquelas trocas de marchas como acontece com carros automáticos ou comuns, mas sim, ela faz a mudança de relação ou marcha de forma contínua e sem trancos. E quando foi que o CVT foi inventado? A primeira patente para o CVT foi registrada em 1886. No entanto, a tecnologia não se tornou popular até o final do século XX, quando a indústria automobilística começou a buscar maneiras de melhorar a eficiência do combustível e a experiência de condução dos veículos. A partir da década de 1990, várias montadoras começaram a adotar a transmissão CVT em seus modelos, com destaque para a japonesa Nissan, que se tornou uma das principais defensoras da tecnologia. Hoje em dia, a transmissão CVT é amplamente utilizada em veículos de passeio, motocicletas e até em quadriciclos. E quais são as vantagens do uso de CVT em comparação com uma transmissão automática convencional? A vantagem é que o CVT é capaz de manter o motor em sua faixa de rotação mais eficiente, o que resulta em uma melhor economia de combustível em comparação com outras transmissões automáticas. Isso faz com que o sistema proporcione uma aceleração mais suave e uma experiência de condução mais confortável, sem as mudanças bruscas de marcha que podem ocorrer em transmissões automáticas convencionais. O CVT também é capaz de responder mais rapidamente às mudanças nas condições de condução e às demandas do motorista, permitindo uma aceleração mais rápida e uma resposta mais precisa do veículo. Isso quer dizer que quando você pisa no acelerador, ele irá entregar o torque na medida certa em relação à velocidade do motor. O interessante é que a transmissão CVT tem menos peças móveis do que as transmissões automáticas convencionais, o que pode resultar em maior durabilidade e uma menor probabilidade de falha mecânica. E como ele consegue operar em uma ampla faixa de relação de transmissão, Isso permite que o motorista ajuste a velocidade do veículo com mais precisão, o que pode ser especificamente útil em situações de condução em que a velocidade precisa ser ajustada com frequência, como dirigir em uma estrada sinuosa ou uma cidade com tráfego intenso. Só que embora a transmissão CVT tenha muitas vantagens em relação às transmissões automáticas convencionais, também apresenta algumas desvantagens. Em aplicações de alta potência, como em veículos esportivos ou com motores maiores, a transmissão CVT pode ser menos durável, já que o sistema pode ter dificuldade em lidar com altos níveis de torque. E para alguns motoristas, a falta de mudança brusca de marcha pode tornar a experiência de condução menos emocionante, sendo que alguns motoristas gostam de sentir a troca de marcha. E é claro, o design mais complexo da transmissão CVT pode tornar a manutenção e reparos mais difíceis e caros em comparação com as transmissões automáticas. Um ponto interessante é que a transmissão CVT pode produzir mais ruído de funcionamento do que as transmissões automáticas convencionais, já que a correia ou corrente em movimento pode gerar um zumbido constante. E em geral, a transmissão CVT é mais cara do que as transmissões automáticas convencionais, o que faz com que esses veículos se tornem um pouco mais caros. Mas onde que o CVT é mais utilizado? O CVT é cada vez mais utilizado em automóveis de passeio. Isso porque ele faz com que os veículos se tornem mais eficientes em termos de combustível e de condução mais suave em comparação com as transmissões automáticas convencionais. Algumas motos modernas usam a tecnologia CVT como uma forma de obter uma transmissão suave e contínua, sem a necessidade de mudança de marcha manual. O CVT também é utilizado em muitas máquinas agrícolas, como tratores, para fornecer um controle de velocidade preciso, que é importante para muitas tarefas agrícolas. Algumas máquinas de construção, como escavadeiras, também utilizam a tecnologia CVT. E não só em veículos, como também em aplicações industriais, como em equipamentos de movimentação de materiais, compressores e geradores, entre outros, que requerem uma transmissão de torque variável e precisa. E é claro, o CVT também é encontrado em veículos off-road, como quadriciclos ou ATVs e UTVs, o que faz com que a condução foque mais em como conduzir o veículo pelo terreno e não nas trocas de marcha. Em alguns tipos de trilhas e terrenos, você precisa controlar bastante a quantidade de torque e potência aplicada nas rodas. E o CVT ajuda com essa transferência na medida certa. E é claro, faz com que a condução desse tipo de veículo se torne mais agradável e simples, onde é só colocar a marcha para frente e tocar para o meio da trilha para curtir um bom passeio. E você, sabia como um CVT funcionava? Sabia das aplicações do CVT? Ou tem um carro com CVT? Ou talvez um brinquedinho desses aqui com uma transmissão CVT? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também e que, na boa, vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.